Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começou mais um vídeo aqui no nosso canal, mostrando para vocês as novidades de finadas, né? Que chegou, né? Para a pessoa que quiser comprar, né? Tanto para levar para o cemitério, né? Colocar lá nas catatumbas, né? Mas para quem também, né? Sabe que essas aqui é aquelas que a gente tem sempre, né? Que as pessoas compram para ter em casa, né? Para deixar o ambiente de sua casa bonito, decorada, né? Enfim, aí veio quatro caixas de violeta, né? Sendo que cada caixa vem dez unidades, no total quarenta unidades. Também veio uma caixa de calanchoe, né? Com doze unidades. E veio três crisântimos grandes, o vaso grande, o pote treze, uma cliente que pediu, porque a gente, esse ano, resolveu só pegar por encomenda para não ter prejuízos, né? Por causa do calor está demais, né? Então, qualquer coisinha, se não vender, a gente toma prejuízo. Então, a gente só pegou para quem queria. A Mauri deixou tudo para a última hora, né? Então, ficaram cem. Aí, uma cliente pegou três e sobrou uma, né? E a gente está vendendo, vai vender. Aqui também são crótons que chegou para a gente. Dois já está vendido. A cliente comprou o vaso e a gente vai replantar no vaso para ela. Essas borgalvilli branco e amarelo também, prática, mas já está vendida. E aí, vai sobrar só as rosas mesmo que a gente já tinha. Olha os crótons. Esse daí que já está vendido, os dois igual. E esse daí está sobrando só esse daqui agora, gente. Na verdade, está sobrando só esse, o que eu falo que parece fogo, né? Que é tão bonito. Olha esse amarelo com vermelho, gente. Parece um fogo, uma chama de fogo. Aqui, os crisantos, olha como está bonitinho, gente. Ele veio cheio. Aí, cada um está saindo a 25 reais. Aí, a cliente comprou três brancos para ela estar levando, né? Para o cemitério. Aí, e estou mostrando, né? De pertinho. Cada violeta, né? Veio cada uma linda, gente, dessa vez. Dessa vez, não veio nenhuma branca, praticamente. Veio assim, branca com alguma cor junto, né? Olha para vocês verem. Uma mais linda que a outra dobradinha, né? A simples. Violeta, né? Todas são lindas, né, gente? Não tem como não gostar delas. Já vai deixando o like também, né? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para perder nenhuma notificação. Faça os três C. Curta, comenta e compartilha, gente, para ajudar aqui nosso canal a crescer, né? Já estão quase chegando aí nos 600 inscritos, né? Graças a Deus, né? Deus abençoando sempre o nosso trabalho, né? De pouquinho a pouquinho as coisas vai se ajeitando, gente. E é isso aí, mostrando as clanchoias agora para vocês, olha. Veio, acho que uma só branquinha, o resto coloridinha, gente. Mas já vendemos, né? Hoje já fomos para a rua, já vendemos um pouco. Amanhã, se Deus quiser, vamos vender mais um pouco. E se sobrar, a gente vai para o cemitério na quinta, né? E venda também, igual o ano passado. Mas é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.